Peço prazo ao Mijófilo É Ralei, Rau! Hoje é dia de rock, né? Foi ontem Seguinte, gente Já que a gente tá falando de rock Que a gente fez aqui, Steven Talley Outro roqueiro que fez parte Do show de Somosas E que tem uma representatividade gigantesca É também Um cara que Quando eu vi ele cantando E quando eu vi as performances que ele fazia Eu me sentia também muito representado Daí eu decidi fazer essa música Porque eu comecei a fazer teatro E as pessoas me criticavam porque eu tava vestido de mulher Fazendo teatro E eu fiquei tão Tão louco por isso, assim Porque as pessoas dificilmente olhavam pra arte Olhavam mais pelo preconceito de te ver Vestido de mulher Do que de fato a excelência Que era fazer o trabalho E aí quando eu vi esse cara vestido de mulher Em cima de um palco Cantando e sendo vaiado Mesmo sendo hoje Depois de morto Mas ainda assim Uma das maiores vozes já vistas aqui na Terra Ele cantava uma música que falava sobre ser vivo O quanto a gente precisa quebrar tudo E ser vivo Então, Fred Merck Aplausos 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 Obrigado.